Alguém tem que falar alguma coisa. Oi. Estou filmando uma sereia no mar. Vou botar a venda. Vou botar a venda. Vou botar a bananeira para ti. Mostra a banana. Olha. Vai Luciana, fala alguma coisa. Está sendo um dia gostoso. Um cofré, lindo. Vamos almoçar, agora a gente está na piscina. Ok. Lá vem ela. Lá vem ela. Olha a figura. Vai chegando. Ai. Ai.